A situação tá tão desesperadora pra Inácio, vejam bem, que ele procurou até a igreja, até ele, ele, procurando igreja, procurando bispos, procurando padres, pra ver se melhora a imagem dele, principalmente depois de tudo que saiu e que ainda vai sair, ele está desesperado. A gente vai mostrar aqui essa reunião que ele teve, procurando imediatamente pra ver se aumenta de alguma forma, se as pessoas vão fazer uma pressão menor em cima dele, nada vai dar certo, nada vai dar certo. O cara foi procurar a igreja o tamanho desespero que ele se encontra, mas isso tá no manual que ele mesmo colocou anos atrás, na hora do desespero, pra tentar enganar, pra poder tentar contornar a população, recorram a esses métodos. E é o que ele vem fazendo, seguindo a cartilha. Graças a Deus, existem redes sociais justamente pra desmascarar. Enquanto isso, é óbvio, o país jogado às traças, quebrado, falido, empresas fechando, empresas com milhares de funcionários, fechando as portas, porque não tá aguentando. E nós estamos acompanhando todas essas notícias, é apenas o começo, meus amigos. Vai vir muito mais coisas aí do Grêmio Áudio, pode ter certeza. Eu vou trazer toda essa situação que o Inácio teve que recorrer aí pra igreja, tamanho desespero que ele tá. Vai compartilhando esse vídeo, tá muito bom. Compartilha aí no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vamos lá! Meus amigos, passando aquela oportunidade maravilhosa pra você aprender a trabalhar com o mercado digital, trabalhar com as redes sociais, o mercado que mais cresce em empreendedorismo no Brasil. Você que sempre sonhou trabalhar em casa, ter mais tempo com a família, poder ter um negócio próprio, esta é a oportunidade. Uma ótima alternativa pra você começar com uma segunda fonte de renda, logo se transforma em primeira, porque muitas pessoas estão conseguindo um sucesso muito legal através do mercado digital. Olha o exemplo do nosso amigo, do nosso aluno Paulo Rodrigues. Olha o que ele coloca aqui, ó. Após quatro meses de dedicação, finalmente alcancei os dois mil dólares. Até agora foquei em um produto que parece ter uma demanda constante. O esforço começa a render frutos. Gente, dois mil dólares, pra vocês terem uma ideia, dá dez mil reais. Quatro meses que ele fez o curso e já está tendo esse progresso maravilhoso. Pra ser ali exato mais de dois mil dólares, dois mil cento e cinquenta e quatro dólares e sessenta e quatro centavos. Trabalhando aqui no Brasil, muitas pessoas estão aproveitando essa oportunidade pra realmente prosperar. Assim como o Paulo conseguiu esse progresso quatro meses, dedicação. Tem que se dedicar bastante. Na vida é assim. Tudo que a gente se dedica, a gente consegue vencer. Já conseguiu esse progresso. Tenho certeza que você também vai conseguir. É a oportunidade realmente boa pra você aprender uma profissão nova. Ter e ser dono do seu próprio nariz. Colocar toda a família e conseguir realmente a tão sonhada independência financeira. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Pra tudo isso, tem uma aula gratuita no link aqui logo abaixo. Pra você aproveitar essa oportunidade com um dos maiores especialistas em finança do Brasil. Que é o meu amigo Tiago Gomes, que vai pegar na sua mão e te ensinar tudo com o maior carinho. Aula gratuita pra todo mundo, tá aqui logo abaixo. Fechou? Vamos lá. Começando. Aqui notícias, informações. A partir de agora, quero passar aqui pra vocês, meus amigos. A situação de várias empresas brasileiras. A Camila, que é influencer também nas redes sociais, ela passou a respeito de uma fábrica no Nordeste. É a região que mais está sendo afetada por todo esse desgoverno. Vamos aqui ver. É, Patriotas. E mais uma empresa no Brasil encerrando suas atividades. Empresa de décadas de mercado. Pois bem, vejam o vídeo. Então, né? Falo da empresa Calçados Paquetá, no Ceará. Em janeiro, ela já havia mandado embora 450 funcionários com a esperança de que tudo iria se normalizar. De que ela iria conseguir se reerguer. Pois bem, não conseguiu. E, no meio do ano, acabou mandando embora os demais funcionários da empresa. Ela tinha uma dívida de 23 milhões somente de ICMS. Aí você me pergunta, quem é essa mulher do vídeo? Era uma funcionária de 17 anos de casa que foi mandada embora grávida. É, e a empresa ainda disse para procurarem os direitos da justiça, porque ela não tem condição de pagar os direitos trabalhistas dos funcionários. Aí eu pergunto, quantos desses funcionários fizeram o L? Quantos desses funcionários foram em 2022 e apertaram 13? Muitos acreditando em conversas da carochinha, porque quem não se envolve em política, meus amigos, muitas vezes acaba cedendo a esses discursos sedutores. imagina, população aí que não tem condições, lugares paupérrimos, né? Vem com conversa de picanha e cerveja? Tá bem aí. Olha aqui no Pernambuco, onde o presidente Bolsonaro estava lá esses dias. Aonde a esquerda domina? Olha aqui, ó. O negócio tá desmantelado, viu, gente? Aqui é na Feira Livre, do Cabo de Santo Agostinho, gente, onde eu trabalho. Uma parte, como é que tá? Todas fechadas. Hoje é quanto? Terça-feira, 13 de agosto, assim, ó. Olha como é que se encontra. Vai ficar igual ao centro do Recife. É tudo fechado e é sobre isso, meu povo. Cuida pra cuidar. Já vem ali uma guerreira ali, ó. Limpando tudo, organizando tudo. E é sobre isso, ó. E o comércio é assim, ó. Essas lojas aí, na época do Bolsonaro, a gente lembra muito bem, estavam abarrotadas. Não cabia gente, meus amigos. Não cabia gente. Agora está nessa situação totalmente complicada, dificílimo. E no Recife é a mesma coisa, igual a moradora lá de Pernambuco fala. O prefeito namorado de Tabata Amaral. Essas pessoas, elas conseguem, de certa forma, meus amigos, enganar, de todos os jeitos, a população mais humilde. Olha a revolta dessa cidadã aqui, ó. Mandando na lata, olha só. Quem votou em Lula, turma foi no cu. Quem votou em Lula, turma foi... Quem vão falar? Mas a população do Nordeste reagindo. O Inácio está vendo que a situação não está boa pra ele, né? O povo aqui zoando, né? Você não faz o Eric, passa, tal. Pé de frango. O Inácio, desesperado, foi procurar, olha só, a Igreja Católica. Bispos da CNBB, cúpula reunida com o comunista Lula da Silva. Esse cidadão aqui que eu estou apontando aqui, esses dias estava aí, né? Tentando manifestação aí e tal contra o aborto. Agora a gente se pergunta, será que não são só meras situações que eles tentam se mostrar contra? Será que eles estão contra de verdade? Que ele está reunido com um dos caras que mais apoia essas atrocidades. Porque o Inácio usa essas figuras aí. Porque muitas pessoas... Eu sou católico, né? Mas frequento hoje a Igreja Evangélica. Mas falo isso, meus amigos, espero que vocês não entendam mal. Mas a situação. Se reúne com esses camaradas aí, com esses sujeitos, pra dar alguma credibilidade. Olha, Inácio está procurando a Igreja. E muitas pessoas acreditam. Não, ele é cristão e tal. Mas vamos aqui, eu vou colocar um vídeo pra vocês verem qual era o plano cruel dele de anos atrás. Não é de agora que Inácio zomba aí, debocha da população. É tudo muito bem armado pra poder tentar enganar o maior número de pessoas. Vamos ver aqui, ó. O que é isso? E aí sim, a gente poderia apontar o poder de guerra. Mas eu não vou viver mais os entrantes. Eu quero chegar ao poder só. Não é porque eu cheguei, eu cheguei. Porque eu tenho que entrar em mim o movimento. Eu tenho que entrar em mim o movimento de parte do meu estudante. E eu tenho que tirar um motivo na base da Igreja Católica. E eu lembro... A base da Igreja Católica. Quando tivemos a ideia de construir o Foro de São Paulo. É, meus amigos, nada, nada é por acaso nesse mundo aí que eles vivem. Ele percebendo que a coisa não está boa para o lado do... Principalmente agora, depois de todas essas notícias que foram reveladas agora. Ele sai à procura dessas autoridades aí. Para poder ver se ele dá uma maquiada, uma embolada lá no meio de campo. Porque vai sobrar tudo para ele. Agora que assim como... Quando mais coisas vierem à tona. A pressão em cima dessas autoridades que já estão extremamente pressionadas. O PT já saiu em defesa. Vocês sabem muito bem aí e tal. Mas vai sobrar tudo para ele também. Porque as pessoas vão começar a pensar. Ué, se tudo isso aconteceu no período eleitoral. Todas essas barbaridades, censura. O nosso canal aqui também foi um dos que foi penalizado. Ficamos mais de um ano penalizado. Tudo isso para ver se calava a gente. Óbvio que não calou. A gente trabalha com cordialidade, com honestidade. Mas vai vir chumbo quente aí para o lado do Inácio, hein? Pode ter certeza que muitos grupos já estão se reagrupando. Porque o sistema vai tirar os dedos aí para tentar salvar a mão. Esse é um ditado popular muito caro. Principalmente o Inácio sabe muito bem disso. Pelo Brasil inteiro, olha o que está acontecendo. Olha a situação desesperadora. Carro de som aí, de supermercado, faz o L por todo o Brasil. Olha só. Essa é a maneira, a gente pode dizer, mais popular de conseguir mostrar para a população brasileira o que está acontecendo de fato aqui no nosso país. Vamos ver. Que custava R$ 18,00 no governo do ódio. Agora só R$ 34,99 no governo do amor. R$ 34,99. Vem com Dona Maria. Que custava R$ 5,98 no governo do ódio. Agora só R$ 12,99 no governo do amor. Barato demais. Batata Mona Lisa. R$ 14,98. Agora só R$ 11,98. R$ 11,98. Arroz quebradeira. 5 quilos. Que custava R$ 15,99 no governo do ódio. Agora está por R$ 32,99 no governo do amor. Impedível. Corra. Antes que acabe essa promoção. Supermercado Fazueli. Comprar mais caro e tem mais legal que o Fazueli. É isso aí, galera. Trouxemos aqui o supermercado Fazueli para Aracaju. Mostramos aqui a população que é o governo do amor. Trouxe aqui para a cidade, trouxe aqui para Aracaju e trouxe para o Brasil todo. A carestia, a inflação e agora o déficit de R$ 250 bilhões. A conta que todos nós vamos pagar. Esse é o governo do amor, né? Mas muita gente preferiu ele. Então está aí o resultado. É, agora as coisas que vão sendo reveladas, essa muita gente aí está meio esquisito. Mas vejam bem, o povo brasileiro vai usar de toda a criatividade para mostrar toda a sua insatisfação com as coisas que estão acontecendo. É só guardar isso aí. Esses carros aí estão circulando pelo Brasil inteiro. Várias pessoas indignadas com as promessas que jamais seriam cumpridas. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aqui no like. Ajuda bastante a engajar aqui em toda a plataforma. Deixe o seu comentário. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.